Nós estamos hoje aqui no CCAB Petrópolis e aqui do ladinho a Le Femme Maison, que tá com uma coleção linda e é exatamente com essa matéria que eu começo o programa, porque eu tô usando esse vestido maravilhoso, que chegou essa semana, então são muitas novidades que a gente quer adiantar pra vocês. Olá, nós estamos no CCAB Petrópolis, na Le Femme, e hoje pra falar sobre essa coleção, ninguém melhor que ela, né gente, que entende muito e conhece cada peça e cada detalhe desse pedido, porque eu sei que estão chegando novidades. Toda semana vocês estão surpreendendo a gente, né? É, muito legal. Hoje você separou algumas produções pra gente ter ideia do estilo que tem hoje aqui na loja? Conta pra mim, Modélia. Então, o que eu gosto, né, assim, da Le Femme Maison é porque a gente trabalha com tudo, né? É bem diversificado, eu tenho peças estampadas, eu tenho peça pra mulher trabalhar, tenho peça pra senhoras, então, e a gente tá recebendo toda semana, como você falou. E aí eu separei algumas coisas bem legais aqui, bem que estão em alta. E pra atender a vários perfis, como ela tá falando, né? Mostra pra gente. Então, eu separei essa pegada aqui, que é uma pegada mais esportiva, que eu gosto muito, que veio pra ficar, né? Bem delicado. E tem o preto também, né? Tem o preto. Sobre a gente mostrar as duas produções pra vocês. Olha que coisa. É chilinho, gente. Que coisa bacana isso. Aí, vamos lá. Aí, o que eu amo, que eu até tô com uma, com a Pantacor, que eu amo muito, são as t-shirts que dá esse ar descontraído na roupa, né? Mais jovem. Então, você pode fazer vários looks com elas. Olha essa, que linda, com aplicação, que faz todo o diferencial. E tem essa aqui, que não tem muita coisa, mas tem esse detalhe maravilhoso da flor, né? Bem chiquezinha, né? É, bem chique, eu gosto. Aí, eu separei também, no estilo da sua calça, que é... A sua já tem um brilho mais dourado. Dourado. Aí, essa eu vou ter com esse detalhe aqui, diferente no PIB. E vou ter essa total lisa, que é uma calça que dá pra você tanto colocar com salto, também fica bem legal, colocar com tênis. É muito versátil, né? Isso, são peças versátil. E o detalhe que eu gostei muito, principalmente essa que eu tô usando, eu percebi, é que ela prende na perna. Prende na perna. Ela veste de um jeito diferente, ela fica mais elegante, né? É o caimento também. E aí, a gente vai mudar total, né? Pra uma roupa mais noite, que a gente recebeu essa coleção. Então, são vários modelos. Eu acho que pra uma garota que quer sair à noite, uma mulher que gosta mais de uma coisa mais ousada. Aí, eu venho pra linha mais senhora. Uma senhora jovem, né? Uma coisa assim, moderna, chique. Tanto ela pode sair à tarde no almoço, quanto eu gosto dessa manga. Olha que linda. As mangas mais flare, que vem também muito nessa estação, né? No verão, o rosa seco, o azul. E por último, eu escolhi essa peça que eu achei maravilhosa, que é um macacão, né? Que não sai mais. Então, ele tá muito incrível. Você pode ir num casamento. Porque o tecido é elegante, ele tem um caimento e tem esse recorte na lateral. Esse recorte. Essa cor é incrível, né, Luísa? Adorei as suas escolhas. Achei que a gente conseguiu atender, pelo menos, muita gente que tá em casa e que se identifica com a coleção, vê que realmente atende a muitos públicos. Hoje a gente falou de multimarcas, mas a gente tem postado muito a coleção Dominix. Me fala como foi a aceitação. Vendeu muito. Acho que foi um sucesso absurdo. Muito bem. Então, o que eu costumo dizer pro cliente quando ele entra aqui, né? Não conhece a marca, então eu explico como que a marca foi fabricada, o carinho disso tudo que foi fabricada com a tendência do Oticabana. A modelagem é perfeita. Então, isso que faz a diferença. A pessoa, às vezes, né, eu olho aquela peça, não sei. Eu falo, experimenta. Quando ela experimenta, não tem. E o preço, porque o preço é surpreendente. É, é irresistível. É irresistível. Obrigada. Quero você mais vezes no programa. Ai, que bom. Mostrando essas coleções lindas pra gente. Muito obrigada. Tchau. Oi, hoje eu quero conversar com as mamães dos bebês, porque nós estamos na Jaana Baby, toda essa parte aqui que tá montadinha na entrada da loja. Todos esses produtos chegaram essa semana, pra encantar você cada brinquedo, móvel, tapete, cadeira. Eu quero comentar um pouquinho, porque eles são lindos demais. Adorei os temas. Temas de bichinhos, de zoológicos, estrelas, universo. Cada um mais divertido e mais colorido que o outro, pra o seu bebê ficar encantado e apaixonado por esse acessório que é tão importante que a gente prende em vários lugares no berço. E por falar em cadeira, olha essa cadeira, gente. Que coisa mais linda, porque ela consegue, nessas alças, ela consegue uma mobilidade muito interessante. Você consegue colar os móbiles do jeito que você quiser e da forma como o seu bebê preferir. O tapete também é super divertido, cheio de artigos, acessórios diferentes. E toda vez que a gente chega aqui e para, a gente fica encantado sem saber o que escolher, né? Vale a pena você dar uma passada aqui. Você conferiu nas imagens como essa marca, ela traz esse cuidado, esse carinho especial com o seu bebê. Agora eu quero falar sobre essas cadeirinhas, que são super práticas. E a ideia aqui é pra você que não tem muito espaço, que precisa de uma proposta mais compacta, mas que não quer perder essa praticidade, porque elas podem ser encaixadas, inclusive, na mesa. Na mesa de alimentação e o seu bebê ficar junto com toda a família, comendo junto, porque elas são feitas exatamente pra isso. Vocês estão vendo que ela tem esse suporte. Todas três, tem a bandejinha removível. Essa daqui eu achei ainda mais charmosa, porque você pode tirar essa parte aqui e é super fácil de limpar por causa disso. Elas comportam exatamente o mesmo peso de uma cadeira grande, que é até 15 quilos. Essa daqui vem com essa parte acolchoada, tanto aqui no encosto, quanto no assento. As cores são divertidas. As três marcas trazem uma segurança, sim, excepcional, porque a Jaana tem esse critério na hora de escolher os seus fornecedores. Estão aqui as três opções pra você vir na Jaana e garantir a cadeira de alimentação do seu bebê nessa proposta mais compacta e mais prática.